Fala galera bom dia é vou fazer esse vídeo falando sobre o meu dia hoje é sábado pretendo fazer dois treinos um de musculação agora de manhã e hoje de jiu-jitsu sem kimono à tarde vou tentar mostrar um pouquinho para vocês agora vou mostrar vocês um pouquinho da minha alimentação o que eu como no café da manhã fala galera aí tô terminando o café da manhã agora vocês viram aí eu tô eu costumo comer dois pedaços de pão integral é um pedaço de queijo e um colo de iogurte da tívia que eu também nutricionista passa que tem menos gordura e mais proteína o hidrato porção é isso aí galera vou mostrar vocês aqui agora Fala galera é tô indo agora para o primeiro treino do dia de amanhã ser nublado até que enfim um calo da tá arrumando calo esses dias aqui salgueiro aí chegando lá na academia eu gravo outro vídeo pra mostrar pra vocês um pouco do meu treino lá beleza valeu o se o 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 puxada de 5 a 7 a gente fez um pouco de posição de drill e depois rola né irmão é isso aí focado no dia 12 de de fevereiro agora vai ter campeonato em Juazeiro só pra isso agora campeonato galera eu vou estar postando mais vídeos então pra quem não é inscrito no canal se inscreve aí e fica por dentro dos meus vídeos beleza vou estar postando mais sobre alimentação, treinos e suplementação, valeu os